Os anos 60, quando minha ingria saída, eu chamei o povo para a realização de mutirões em Goiânia. Depois de Goiânia, mutirão para colocar água na cidade, mutirão para estender rede de energia para as cidades interioranas, mutirão para construir casas para os pobres, mutirão para construir em um só mês mais de mil e duzentas salas de aula em todo o estado de Goiânia. E é isso que nós juntos vamos realizar. É isso que vamos empreender. Mas eu dizia mais, não foi pensando no poder, que nós assumimos aquela posição de pré-candidato. Sempre entendemos o poder, não em função de quem os detém. Sempre compreendemos o poder como instrumento de luta pelo desenvolvimento, pela qualidade de vida, sobretudo para os cintiginhos. E ainda continuam os problemas. São milhares de famílias que ainda sonham com a sua casa própria. São milhares de famílias que estão aí sonhando com um futuro para o seu filho. E muitos, quantas vezes, são tomadas de desano e de recolta. Então eu quero dizer, é por você, trabalhador, é por você, pai e mãe, que pensa no futuro da sua família, é que eu estou diante de você hoje, como candidato ao governo de Goiás. É por você, jovem. É por você, moça. É por você, moça, que eu também me tornei candidato. Porque se Goiás continuar como vai, eu pergunto, qual é o seu futuro? Qual é a perspectiva de sua vida no futuro? O que será de você? O que será da sua futura família? Temos que lutar. E fazer sempre o que fizemos. Lutar com coragem.